As atuações de Majimel e da temível Katerine Deneuve, como A Mãe Protetora e Aflita de Benjamin, Crystal, ancoram o filme de forma convincente o suficiente, embora eles não resistam inteiramente aos próprios impulsos do filme em direção ao melodrama Haiki. A presença de Deneuve, em particular, aumentará o interesse dos distribuidores internacionais nesta estreia fora da competição em Cannes, que de outra forma poderia ser muito triste para ser registrada muito além das fronteiras francesas. No entanto, nenhuma das estrelas é a presença mais atraente ou distintiva do filme. Em vez disso, é o não-ator e oncologista da vida real doutor Gabriel Sara, interpretando uma versão silenciosamente heróica de si mesmo, que causa uma última impressão, emprestando aos procedimentos não apenas um calor benevolente, mas uma visão clara do papel do profissional médico na passagem da vida até a morte, aquele que se sente informado pela experiência endurecida. Não pelo sentimento do roteirista. Deneuve interpreta Crystal, uma mãe preocupada que lida com o diagnóstico de câncer terminal de seu filho Benjamin, Benoit Magimel. Ao longo de quatro temporadas, à medida que a condição de Benjamin se deteriora, Crystal enfrenta o conhecimento de que sobreviverá a seu próprio filho e o que isso significa para o futuro. Embora esse ângulo pudesse ter sido um aspecto mais atraente para o foco do filme, ele se desenrola principalmente na periferia do que se torna um conjunto sobrecarregado orbitando Benjamin. Segmentado por essas temporadas, as três primeiras partes do filme começam com o Departamento de Oncologia do Hospital trocando histórias de pacientes e suas famílias, compartilhando suas respostas emocionais e recebendo conselhos do chefe do Departamento, Dr. Edé, Gabriel Sara. Antes de cantar alegremente a Apói-se em mim, em inglês, Edé acredita no tratamento compassivo e baseado em empatia dos pacientes. Ele usa gravatas dos animais favoritos de seu paciente. Ele acredita que chorar com eles está bem. A atuação calorosa de Sara é a mais natural do filme, que se choca com o tenor excessivamente dramático dos outros atores. Toda vez que ele sai da narrativa, sua falta é profundamente sentida. Isso torna os dois homens parceiros de cena naturais em um filme sobre alguém encontrando forças para se conhecer enquanto seu corpo enfraquece em direção à morte. Um processo um tanto desajeitadamente paralelo a um dos exercícios que Benjamin pede que seus alunos façam em sala de aula. Também os torna contrastes naturais em um filme cuja abordagem nua da fragilidade humana raramente vai além do corpo e da alma. De alguma forma, ao mesmo tempo inabalavelmente honesta e impiedosamente exagerada, como só um chorão francês de meia sombra poderia ser. Paciência. Pode não adoçar o destino final de Benjamin. Mas a verdade do drama que ela inventa para ele no caminho nunca existe. Tão inegociável quanto a doença com a qual foi diagnosticado. O pragmatismo que Sarah traz para os procedimentos, não apenas como atriz, mas como consultora de todo o projeto. Nem sempre combina com as diversões mais fantasiosas do roteiro de Berkot e da co-roteirista Márcia Romano, que sobrecarrega seu protagonista doente com subtramas relacionadas à paternidade e romance de última hora. O drama médico anterior de Berkot, o baseado em fatos, 150 miligrams, era mais seco e mais estoico em seu lirismo. E essa restrição é perdida aqui. Ainda assim, P. Acerful é agradavelmente progressista em sua postura contra a linguagem do câncer. Como uma batalha a ser vencida ou perdida. Temos que continuar lutando, diz Crystal, um tanto vazia, diante do diagnóstico terminal de seu filho. Contra o que? O bom doutor responde. Tchau. 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 Tchau.